Neste fim de semana, a Fazenda Paraíso de João Antônio se tornou um centro de pega-de-boi. Aqui no João Antônio tá muito bom, graças a Deus. Se tiver próximo ano, seu 22. De novo, eu venho pra cá. A competição, que contou com o apoio de líderes regionais, atraiu um público fervoroso, não apenas de matões, mas também de diversas outras cidades. É o esporte do nordestino, do homem nordestino, da mulher nordestina, pega-de-boi vaquejada, e a gente gosta de prestigiar e incentivar esse tipo de esporte. Então, é uma satisfação estar aqui, além do esporte, é um momento também pra rever os amigos da região. Então, contem comigo, parabéns João Antônio. Cada dia que passa, a gente vai procurar melhorar. Resolvemos criar a pega-de-boi na pista aqui, a inovação. Todo mundo fica sabendo o que tá acontecendo. É um momento histórico e emocionante. Essa organização, esse evento, contou com o apoio de quem? Rubens Pereira, Maíl Ribeiro, deputado Rubens Júnior, Suelinho Pereira, Gabriel, Onze Al Silva, que é o grande marketing nosso, e nós que somos os grandes veitores desse evento. A pega-de-boi do João Antônio, enraizada na cultura local, é realizada tradicionalmente na Fazenda Paraíso. Os espectadores assistiram atentos a todos os momentos de tensão e adrenalina, enquanto os peões encaravam o desafio de pegar o animal. Com esta edição, o evento se solidifica no calendário cultural da cidade de Matões, promovendo a união entre comunidades e ressaltando a importância histórica da pega-de-boi. A competição continua atraindo apaixonados pela disputa, curiosos, e aqueles que gostam do bom e velho forró. O nome do André, a gente aqui é um grande amigo nosso, o João Antônio. A mensagem de parabéns, nós todos estamos brincando, feliz, e vamos à luta. O nosso amigo do Antônio é um correlacionado nosso, que apoia o Gabriel, que é muito amigo meu, trabalhando juntos há mais de 20 anos que a gente trabalha junto, e é isso aí, é muito bom isso aí. Com mais esta edição, a pega-de-boi da Fazenda Paraíso, de João Antônio, se consagra como um local que preserva e compartilha essa tradição única. É uma coisa que atrasa as pessoas, é uma prática costumeira, e que deve ser muito mais desenvolvida. A pega-de-boi ficou marcada não apenas pelo talento dos competidores, mas também pela paixão que reacendeu em todo o público da região. Sempre é um esporte que atrai muita gente, né? Semana passada eu tive a alegria de ter mais de 5 mil pessoas no meu parque de vaquejada, 250 graus de cerveja foram vendidas, e eu só tenho a agradecer. Estou aqui hoje, nesse evento, nosso amigo João Antônio, né? Gostei, muito organizado também. As pessoas têm se divertido, têm vender o seu produto, têm vender a sua comida. Então, seja uma qualidade de parabéns. Muito bom o azedo.